Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do quebra-quebra que teve na Filadélfia, nos Estados Unidos, alguns dias atrás. Realmente impressionante a coisa toda, se você ver as cenas aqui, o pessoal, deixa eu tirar o som aqui, o pessoal entrando numa loja aqui, uma Apple Store agora, né, aqui com o Titânio, né, parece que eles lançaram agora o Apple, o iPhone 15, né, aí o pessoal roubando tudo lá, os computadores, os notebooks e coisa e tal, o pessoal fazendo a festa lá na loja da Apple, lá pegando um monte de coisa. Eu não sei se eles sabem que esses produtos da Apple todo tem trava à distância, né, então aqui o rapaz todo feliz aqui, ó, peguei um monte de coisa, peguei um monte de coisa aqui, não vai valer nada, tá tudo travado, não serve pra nada, mas enfim, fizeram essa confusão toda, mas por que isso? Mais um caso de brutalidade policial lá na Filadélfia. Vamos entender o que aconteceu, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba AncapsulBot, agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Então, não foi só a loja da Apple não, tá, teve loja de roupa que foi vandalizada, teve um monte de loja lá, um protesto, aqueles protestos muito típicos lá dos Estados Unidos, começa pacífico, o pessoal protestando contra a violência policial, mais um caso, o cara que foi morto é esse rapaz aqui, Edirizarre, imagino que ele seja latino, né, tem um, enfim, ele foi morto pelos policiais e aí ontem o juiz disse que o policial não teve culpa, dispensou o policial. Eu acho um absurdo essa decisão do juiz, vou explicar pra vocês por que daqui a pouquinho. Mas nada justifica essa quebradeira que o pessoal fez, né, começaram a protestar, enquanto estavam protestando de forma pacífica, acho belo, moral e bacana, mas aí quando começaram a invadir loja e quebrar coisa, aí realmente tá totalmente errado, né, por quê? Por mais que tenha sido um absurdo, a loja não tem nada a ver com isso, a Apple não tem nada a ver com isso, deviam quebrar a central de polícia lá, aí tudo bem, quebrar a central de polícia, quebrar o prédio do governador, o prédio da justiça, aí tudo bem, mas não, eles vão quebrar a loja da Apple, a loja de roupa de luxo da Lululemon, ou seja, eles estavam querendo roubar coisa mesmo, a verdade é essa, né? Enfim, vamos entender o caso do cara aqui, porque é importante entender isso daí. O que aconteceu? É mais um caso de violência policial gratuita. O caso aconteceu em 14 de agosto, ou seja, alguns meses atrás, e o rapaz aqui, o Eddie Irrizari, os dados do caso não foram divulgados, não teve muita informação sobre o que aconteceu, mas ele tava no carro dele e o policial, ele sai do carro da polícia, isso aqui é o body cam, né? A impressão que me dá é que o rapaz deve ter furado alguma blitz, tinha blitz, o cara furou, não quis parar pra polícia, a polícia correu atrás dele lá, e aí quando parou, o policial já desce aqui, você viu o vídeo, eu não posso tocar o vídeo aqui, tá, gente? O YouTube não gosta. O policial já para, já desce com a arma e já sai atirando. Ele nem para, nem fala nada com o cara, ele já desce, já pá, 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 e mata. Foram seis tiros esse Eddie Irrizari aqui, que foi morto pelo policial, né? O policial Mark Dyle, ele que fez esse tipo de coisa, ele já trabalhava cinco anos na polícia, houve várias informações sobre o caso, mas a gente não ficou sabendo de nada, foi tudo selado, né, no julgamento, informação confidencial. Então, o fato é que essa imagem aqui do policial chegando e já atirando no cara é muito impactante, mas a gente não sabe o que aconteceu antes. Aparentemente, o juiz chegou à conclusão de que não tinha evidências de que o Mark Dyle queria matar o cara, aparentemente ele estava fazendo o trabalho dele, ele então não condenou o policial por nenhum dos crimes, liberou o policial completamente. De novo, a gente não tem todas as informações, mas das informações que a gente tem aqui, parece que o policial está errado, a impressão que dá é essa. Vocês sabem, eu sou libertário, não sou conservador, não sou de direita, eu acho que excesso policial existe, brutalidade policial é uma verdade, muitas vezes os policiais são excessivamente violentos, sem necessidade. já falei para vocês mais de uma vez, ah, mas o cara furou a blitz, tá, deixa o cara embora, tu não sabe se ele fez alguma coisa errada, não dá para, ah não, se ele furou a blitz é porque fez errado. O cara pode ter ficado nervoso, pode ter feito um monte de coisa, pode ter acontecido um monte de coisa ali e o cara furou a blitz, deixa para lá, você pega ele outro dia, é um absurdo esse tipo de coisa. Enfim, eu entendo que o pessoal que fez o protesto estava muito chateado, acho que eles têm razão em estarem chateados, mas, como eu disse, isso não justifica eles quebrarem lojas que não tem nada a ver com a história, a loja da Apple, a loja da Lululemon, outras lojas, foram várias lojas depredadas lá no centro da Filadélfia, ou seja, e que não tinha nada a ver com isso, ah, quer quebrar a justiça, beleza, o departamento de justiça, o departamento de polícia, vai lá e quebra tudo, eles não vão querer, por quê? Porque está na cara que o que eles queriam aqui era roubar, roubar coisa, e bater na polícia é complicado, costuma ser difícil de funcionar bem, então eles acabaram preferindo roubar os iPhones ali, enfim, fico triste com isso daqui, realmente uma situação muito complicada, o rapaz também, muito triste o que aconteceu com ele, não tenha dúvida, não sou capaz de dizer se o juiz foi injusto ou não ao liberal policial, porque se o juiz, eu imagino que o juiz teve acesso a mais informações que a gente, e chegou à conclusão de que o cara realmente não teve culpa, mas eu não sei não, eu sempre fico com o pé atrás, porque não é estranho o Estado proteger o Estado, então o policial fez uma barbaridade, aí o juiz que é do Estado também camarada, gente boa, protege o policial, um absurdo esse tipo de coisa, enfim, é isso que está acontecendo lá na Filadélfia, e aqui, olha só o que eu falei para vocês aqui, saiu depois a notícia que a Apple bloqueou os aparelhos que foram furtados lá na Filadélfia, e os bandidos ficaram furiosos, os bandidos barra manifestantes, não, quem roubou era bandido, o manifestante era o pessoal que estava manifestando antes, mas enfim, aqui o vídeo mostra o pessoal jogando iPad no chão, iPhone, para serem inutilizados, vamos dar uma olhada aqui, O pessoal achou mesmo que ia conseguir pegar o celular e usar o celular, realmente, que decepção, né? E no final das contas, eles não sabem de nada ainda não, porque além disso, a Apple também rastreia esses aparelhos, então sabe exatamente onde esses aparelhos estavam. Se alguém levou o aparelho para casa, por exemplo, meu amigo vai ter um problema, porque vai ser identificado pela polícia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.